Opa pessoal, tudo bem? Flávio Gil aqui da AIK Motorcycle Rentals Gente saindo aqui da revisão aqui dos 40 mil quilômetros da nossa F800GS Aqui ó, Cricri Motos, quem quer revisar fora da concessionária, Cricri Motos, tá? Tá? Excelente serviço deles, moto limpinha, me entregaram, coisa, olha gente, coisa rara, viu? Barato, a revisão de 40 mil aí, troquei óleo e filtro, mais mão de obra de ajustes em geral Deu aí 630 reais, tá? Gente, hoje o tema do vídeo, como vocês viram aí, é justamente esse, revisão fora da concessionária E também vamos falar aí da bomba de óleo, tá? Isso é uma pergunta até do nosso inscrito Renan Montans Então esse vídeo aí pra você, Renan Pessoal se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, vamos falar nisso Revisão, gente, fora da concessionária, devo fazer, não devo fazer, quando e por quê? Bom, o que eu tenho pra mim, gente, é o seguinte Enquanto tá na garantia, faça todas as revisões na concessionária Por quê? Porque daí a garantia fica valendo Se você fizer a revisão fora da concessionária, você perde a garantia Qualquer coisa já vencida a garantia, não tem por que você ficar fazendo revisão em concessionária Por quê? Porque é cara, gente, revisão é cara Então pegue uma oficina aí especializada, que entenda aí da sua moto, no caso, que entenda de BMW Sei de várias oficinas aí Se você souber de uma também na sua cidade aí, pra revisão de BMW Já deixa nos comentários desse vídeo, é importante Porque daí as pessoas que vêm no vídeo, elas já vêm ali A oficina que você indicou, fica mais fácil pra todo mundo, tá, gente? Então, quem souber, quem tem a BMW Quem tem outra moto aí, Premium, né? E quer deixar aí na descrição do vídeo O endereço da oficina, o nome da oficina, deixa Eu vou deixar aqui da Cricri Motos, tá? Pra quem precisar aqui em Santos, recomendo Pessoal muito legal, muito profissional ali Então, gente, basicamente é isso, tá? Revisão, assim que vencer a garantia, fora da concessionária Mas, importante, nunca deixa de fazer a revisão da tua moto, tá? Esse é o primeiro ponto Segundo ponto desse vídeo aí, que nos perguntou justamente o Renan Montans Foi o caso da bomba de óleo Renan Montans nos pergunta o seguinte Vem cá, ouvi dizer Olha a BMW aqui, ó Power Motorrad É aí de Santos Ouvi dizer que a bomba de óleo da F800GS Dá problema, que quebra É verdade? Não é verdade? Como é que é isso? Gente, a bomba de óleo da F800GS Ela é com engrenagens plásticas, tá? Por causa disso, não preciso dizer mais muita coisa pra vocês A chance de quebrar é grande, sim Mas o que que acontece? A engrenagem, a bomba de óleo, ela funciona de acordo com a rotação do motor Quanto mais rápido gira o motor, mais rápido vai girar a bomba de óleo também, tá? Não sei dizer pra vocês, acho que tem Não sei dizer pra vocês, acho que tem, tá pessoal? Depois eu vou pesquisar, se eu achar eu deixo na descrição desse vídeo Acho que tem bomba de óleo paralela, inclusive aí pra F800GS É o caso de pesquisar, mas eu sei que vende-se o kit também Dessas engrenagens que fazem parte da bomba de óleo Qual é a dica? A dica é sua moto chegando lá pelos 70, 80 mil quilômetros O melhor é revisar esse item O melhor é trocar esse item Mais tardar, 100 mil quilômetros Menos de que isso Pode quebrar? Pode! Qualquer peça de qualquer moto pode quebrar É uma máquina, como eu sempre digo Motos enquanto máquinas estão sujeitas a quebras Principalmente se você não cuida da sua moto Se você não troca o óleo com regularidade Se o óleo está contaminado Muito mais fácil quebrar a bomba do óleo Outra coisa, giro do motor Falei pra vocês que a bomba de óleo depende do giro do motor Então, quanto mais rápido girar o seu motor Mais rápido vai girar a bomba de óleo E o que é importante nisso? É você não fazer a sua bomba de óleo disparar Vamos dizer assim, tá? Não ter altas rotações E como é que você faz isso? Como é que você faz com que não tenha altas rotações? Ora, é só o seu motor não ter altas rotações É só você, ó Acelera sempre, bicho Lentamente, tá? Não tô dizendo pra você não correr Coisa e tal Não é nada disso Mas acelera devagar Não acelera Uá, que nem maluco Não pega e fica cortando giro de motor Não pega e fica dando grau na sua moto Ainda mais se é uma moto que você quer ter por mais tempo Isso só faz cagar a sua moto É muito bonitinho, muito legalzinho Ver o YouTube lá fazendo grau com a moto Coisa e tal Mas, gente Na boa Isso reduz a vida útil da sua moto, tá? Isso é fato inegável Então, se você quer uma moto com vida útil maior É só não ficar dando grau É só não ficar exagerando com a sua moto Porque você vai ter, naturalmente, duração maior Eu tava falando, inclusive, com o Renan O seguinte Eu disse pra ele Fiz uma analogia Falei pro Renan o seguinte O Renan, tá, gente? Ele é dentista Até fiz, então, uma brincadeira com ele Dizendo o seguinte Renan Você que é dentista aí Me diga uma coisa Se tu forçar o motorzinho aí Da broca de dentista, tá? Se tu der pau nesse motor Quanto tempo ele vai durar, hein? Me diz aí Quanto tempo ele vai durar? O cara disse Bicho Se eu forçar mesmo esse motor Olha, na boa Não dura seis meses Ele disse Pois é, bicho Então, pergunta que tu me fez Tá respondido Moto É a mesma coisa Uma BMW, gente Ela pode durar Sem você precisar abrir o motor 100, 200 Acreditem 300 mil quilômetros Já vi casos de BMW Com mais de 300 mil quilômetros, gente Que não precisou abrir o motor Acreditem se quiser Tá? Motor assim, ó Zero Com 300 mil quilômetros, gente Tá? Tanto F800GS Quanto R 1200GS Ou 1150 Nem sei qual é que era o caso Das GS Uma 800 eu sei 800 eu sei Aí, tranquilo Mais de 200 mil quilômetros Tinham conhecido o meu Tinha mais de 200 mil quilômetros Inclusive ele não trocava a moto Que ele dizia Não vale a pena Não vale a pena Porque já não vale nada Essa moto aqui Não vão me pagar Nada Então eu fico com a moto Tá certo Tô certo Então, de novo O que eu tava falando com o Renan É isso Cara, se tu forçar Vai estragar Porque a pergunta dele Era justamente essa Tem problema de bomba de óleo Cara, pode ter Pode não ter Isso é muito relativo Como qualquer veículo Mas cuidando bem A chance de você ter um problema Com a sua moto Com o motor da sua moto É muito pequeno Tá É muito pequeno Então, gente Basicamente é isso Vamos fazer a revisão da moto Vamos cuidar da moto Que a sua moto Vai durar mais Tá ok? Gente, espero que vocês Estejam gostando dos nossos vídeos Dos nossos conteúdos Se tá gostando Se gosta Se tá de motovlog Já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E nos vemos No próximo vídeo E... Feito! Feito! Tchau, tchau.